1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Boa noite. 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 o 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